E vamos de volta de novo novamente para mais um Segunda-feira de Merda. Eu estou aqui com essa pessoa muito importante para falar aqui de nossa segunda-feira. Hoje o assunto é baba-ovo. Quem aí tem um baba-ovo no seu trabalho? Aquele que baba o chefe, que baba o supervisor, que faz qualquer babação para conseguir o que quer. Seja para largar cedo, seja para conseguir um cargo, seja o que for. Tem muito baba-ovo no teu antigo trabalho, falta dizer isso. Tem no antigo e tem no novo também, porque isso é de lei. Parece que quando uma pessoa entra no trabalho, sempre tem que ter cada um com os seus personagens pré-definidos. Ah, fulaninho é o esforçado, o ciclaninho é o caladão esquisito, o outro é o que conversa, o outro ainda é o puxa-saco, baba-ovo. Sempre tem, não tem como escapar não. Agora a gente tem que falar agora aqui dos baba-ovo que causam alguma coisa para o lado da gente. Porque é lindo ele ser baba-ovo longe de você. Mas quando esse baba-ovo começa a lhe prejudicar, aí você tem que pegar esse ovo, quebrar no meio e fazer um omelete. Ou tacar o ovo na cara da pessoa, né? Isso. Não, só a frigideira, o ovo você frita para comer. Tem um baba-ovo que é apenas um baba-ovo que é quase o bobo da corte e tem um baba-ovo que ele tem um poder. Sim. Ele conseguiu algum poder por ele ser baba-ovo. Geralmente é assim, esses baba-ovo acabam ganhando um poder da própria chefia por ele ser o leva e traz. Exato. Ele vai para o meio do peão lá, conversa com todo mundo, pega as informações e leva para o chefe. Aí o chefe tem informação privilegiada, que ele é o sombra. Então ele ganha uma amizade. É ele que vai no final de semana para o churrasco. Amizades entre aspas, né? Porque tudo é uma troca, né? É uma troca. E ele só não é o primeiro a rodar, porque é difícil encontrar outro baba-ovo que vai ser tão assim, né? É porque eu acho que é tão importante citar um fato de a gente ter muito cuidado em tudo que se fala dentro de um trabalho. A gente não sabe quem está do nosso lado. Há pessoas que estão ali realmente... É porque, assim, existem aquelas pessoas que vestem a camisa da empresa e acreditam que aquilo é um stand, né? Bota aquilo, é minha empresa, minha empresa do coração e tal, 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 tal. Enquanto há outras pessoas que estão ali apenas para irem todo dia, fazerem seu trabalho, voltarem para casa e receberem no final do mês. É importante que a gente tenha atenção a muitas pessoas que estão no nosso meio, ao lado do trabalho. E ter muito cuidado com tudo que a gente fala, seja da vida pessoal e, sobretudo, o que acontece no trabalho. Às vezes eu sei que a gente comenta algumas coisinhas, né? Não tem como ficamos, sei lá, oito, nove horas dentro do trabalho todos os dias. E às vezes é impossível não comentar alguma coisa, escapar um fato, eita, você viu que aconteceu isso, que fulaninho fez isso, tal, tal, tal. Às vezes é até inerente, a gente faz sem pensar, mas a gente tem que pensar sim, né? Então, se você está aí no seu trabalho, fique com isso aqui atrás do teu cérebro. Cuidado com o que você fala. Preste atenção no que você fala, não preste atenção no que você ouve. Escute, absorva, fique quieto. Eu, particularmente, não tenho muito isso, não. Eu estou lá, eu converso do que eu quero. Ah, mas porque você tem outro contexto. Não, sempre foi assim em qualquer contexto. Se alguém chega assim, olha, tu falou não sei o que, eu faço, o que é que tem que eu falar aí? Qual é o problema de ter falado? Não, porque alguém pode escutar. Qual é o problema de alguém escutar? Se alguém escutar, eu vou explicar exatamente o que eu estava falando. Ah, mas alguém pode ficar chateado. Dane-se! Dane-se de ficar chateado, porque é isso que provoca. É muita picuinha, é muita fofoquinha. E quando você é o tipo da pessoa que você abre a boca, o povo acaba ficando, não, ele não vai fofocar. Eu abro a boca, mas eu não abro a boca assim, tipo, entrego as pessoas, não. Eu falo o que é relacionado a mim. Se ouve, por exemplo, se a gente discute aqui, aí alguém fala assim, olha, não fala sobre esse assunto ali na frente, não. Fala se eu quiser, sobre mim. Chega lá, eu falo 300 vezes. E se for baba-ovo, pisar no meu pé, cuidado, que eu vou falar que você é baba-ovo na frente de todo mundo. E se o chefe achar ruim que eu chamei de baba-ovo, e é baba-ovo mesmo e pronto, acabou. Quando você chega na sala, fecha a porta e fala, gente, vocês não acreditam o que eu acabei de escutar, o que eu acabei de ouvir. É assim que funciona. E acontece nos primeiros departamentos. Isso aí é... Vocês não fazem ideia do que eu acabei de escutar. Notícia quente de última hora. Aí começa, fulania pegou, ciclania parece... Não, eu sempre tenho o parece, né? Parece que a ciclania pegou... Parece que tudo indica. Aumenta, mas não inventa, né? Sempre tem isso. Quando o baba-ovo acha que é chefe. Aí sempre tem também, né? Porque sempre tem aquela pessoa que é nariz em pé. Tem aquela pompa, mas não é postiga nenhuma. Aí chega no seu trabalho, começa a falar do seu trabalho. Você olha pra pessoa e faz... Enxerga. Aconteceu isso. E a menina já saiu do setor. Mas era basicamente assim. Ela era muito simpaticazinha. Só que estava tendo alguns problemas com ela em relação de atraso e tal. E ela, pra mostrar serviço, ela começou a adaptar no trabalho. Dos outros. Então, ficou algo meio forçado. Ela fazia o dela, mas também queria dar a opinião dos outros. Sempre queria fazer acontecer, fazer acontecer. Eu acho que esse é bem-vindo. Mas de uma maneira que seja natural, fluida. E não de um jeito forçando o que ela estava querendo fazer. Ah, eu sei de todas as áreas um pouco. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que ela falou, assim, pra todo mundo. Sobre o meu texto. Quem foi que escreveu esse texto aqui? Tá esquisito. Sendo que eu sou a pessoa responsável pelos textos. Eu que escrevo tudo. Nada passa de mim sem a minha aprovação, sem a minha escrita. Aí ela fala abertamente. Ah, quem foi que escreveu esse texto aqui? Aí, por quê? Não, é porque tá meio esquisito e tal. E é o do lado. Eu tava tão puto nesse dia por outras coisas que eu não falei nada. Só fiquei escutando. Aí, depois de muito tempo, uma outra menina. Falei assim, ô fulana. Mas se você vê que tá um texto, que tá com dúvidas no texto, você fala com o Vitor. Porque é o Vitor que escreveu o texto. A cara dela foi no chão na hora. Não sei se foi ensaiado. Não sei se foi algo que ela realmente acabou falando sem perceber. Ela é amigo, desculpe, tal, 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 tal. Depois de passar 10 minutos malhando o meu texto. Falei, não, pô. Mas isso acontece, né? Acho que é mais comum do que a gente imagina. De aniversário do chefe. Ah, é a que faz a cotinha. Não participo. Não participo. Nem de aniversário do chefe, nem de cotinha pra fulana que tá grávida e vai ter bebê. Não participo de chá de forma alguma. Eu acho isso uma besteira. Na realidade, o ruim é que quando isso acontece, que vira uma cultura, você meio que... Você recebe, vou dar um exemplo. Você recebe mil, você só pode gastar 700, porque 300 é de cotinha, é de presentinho, é de lembrancinha. Assim, eu sou a favor quando é uma pessoa que não tem muitas condições, que a gente sabe que tá com uma dificuldade aqui e tal, tal, tal. Aí, ok, beleza. Que o grupo se junta pra ajudar. Isso. Aí, pra mim, isso é ótimo. Super bem-vindo. Mas uma pessoa que ganha salário, que tá numa situação estável e fica fazendo... Ah, faz a cotinha e tal. Não, pô. Ninguém tem obrigação de contribuir na sua festa. Aí você fica com ódio porque você não tem a sua casa nova pra você reformar. Você acaba não tendo um filho pra poder o povo dar presente. Então, você nunca ganha nada de ninguém. Aí, sempre você tá... Todos os meses tem uma cota porque alguém teve um filho, porque alguém casou, porque alguém não sei o quê. E você nunca nada. É aquela pessoa solar, enérgica, que fala... Ai, gente, vamos organizar aqui tal, tal. Coisa da fulaninha. Velho, ridículo isso aí. O ruim de quem não contribui com a cotinha, na hora das fatias do bolo chegar, aí passa por você, assim... E nem fala... E, às vezes, entorta o nariz pra pessoa. Por não ter contribuído. A gente falou de contribuir com cotinha, de não sei o que, não sei o que, pra aniversário. Eu lembrei que hoje... Tu tá completando quantos anos? 25. Hoje, na realidade, é a segunda. Mas esse podcast, que era pra sair na segunda, acabou vindo para terça-feira por conta do vlog da nova blogueira do Brasil, Dona Paloma Queiroz. Então é dane-se de merda ou terça-feira de merda? Não, continua sendo segunda-feira de merda, que foi adiado para terça-feira. Na verdade, é na terça-feira, né? Excepcionamente. Secretária... Pra você... Olha... Eita, caiu! Olha... Rapaz... E veio chegando o bolinho da vida. Ai, meu Deus do céu. Rolou coxinha, rolou bolo, rolou chapéu. Tá quebrado agora aí. Rolou tudo isso, o aniversário. Ah, esse é o pagamento. Esse é o pagamento, né? Que a gente chama as pessoas pro podcast e não paga. Aí a pessoa se desloca, tem todo um deslocamento e a pessoa se vira. Que bonitinho, rapaz. Veja. Ô, rapaz. Vamos, venha-se embora, pra cá, pro meio. É, rapaz. E vocês não acreditam. Passamos aqui quase meia hora depois que chegou o bolo, partindo o bolo, cantando parabéns, fazendo tudo. E não gravou. O notebook descarregou, o computador ficou aqui parado e a gente achando que tava gravando. Mas sabe o que eu fico mais emocionado disso aqui tudo, dessa surpresa toda? É que pela primeira vez que eu venho aqui, tem alguma coisa pra beber na xícara. E última vez que vai ter. É, sim, eu sei, porque a verba tá pouca, né? Andar muito pouca. Mas é muita emoção, pô. Você veio aqui, pegar essa xícara aqui. Nunca tem nada, só tem poeira nessa xícara. Aí usou pela primeira vez aqui no meu aniversário. Eu agradeço muito. Não sei quem organizou isso aí. Acho que foi Dona Paloma. Obrigado, Dona Paloma. Quantos anos? 25. Nas escolas particulares que eu trabalhava, tinha as supervisoras, são coordenadoras. Não, professoras que tinham habilidades pra ser coordenadora, elas ficavam babando o ovo da gestão pra poder conseguir o cargo de coordenação. Por que o cargo de coordenação era tão, assim, visto pras professores? É que você saía da sala de aula. Você não tava cansado de gritar, de ficar implorando pros alunos fazerem silêncio. Então você, como supervisora, você trabalha com as professoras. Mas não tem que lidar com as crianças, de qualquer forma? Tem, mas é individual. É quando a professora tira a criança da sala de aula e leva pra conversar com a supervisora. No caso, uma criança perdida. Aí você leva uma criança. Quando você tá na sala de aula, você tem 31 crianças, 32 crianças gritando. Então, é, nesse caso, eu não vou falar do trabalho nesse. Isso é que é, de certa forma, uma espécie de alpinismo social dentro do trabalho, né? Basicamente, é uma pessoa que ela vai, pra tentar chegar em cargo X ou pessoa X da área dela, ela vai meio que se aproximando de cada pessoa que vai precisar pra chegar naquela pessoa. Eu conheço, eu conheço. Tem gente de cabelo verde, tem gente de cabelo de todas as cores. Não, é, isso aí é inerente. Que faz isso que é uma maravilha. A ambição, quando a ambição desperta na pessoa, eu quero chegar ali. Aí pode estar na frente de quem que puder. Aí vem aquela questão, e tá errado? Depende do que você faz. Depende do que você faz, foi a melhor definição. É, exato, porque você pode subir através do seu próprio mérito e esforço. Tudo bem, vai ser muito mais difícil, mas pelo menos você vai conseguir, vai atingir de forma... Você pode bater no peito, botar a cabeça no travesseiro de forma tranquila e falar, ah, isso aí eu consegui por mim mesmo. E baba-ovo junto. Como assim? A pessoa, além de ser baba-ovo, ela também é alpinista social. Sim, sim, aí a pessoa vai fazer isso mesmo. É doa quem doer, eu preciso chegar ali, eu quero muito estar idealizando o meu lugar, o meu sonho. Vou fazer tudo que for possível pra fazer isso. Passar por cima de quem der, dar rasteira. Eu acho que... Vamos supor, ocorre muito isso assim. O baba-ovo, que é esse alpinista social também. É assim, imagine que estamos num programa de televisão e precisamos de duas pessoas pra apresentar esse programa, mas um tem que ser negro. E um pode ser branco, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser ruivo, pode ser japonês, pode ser careca, pode ser qualquer outra coisa. Aí, vamos supor que eu finja que não quero o cargo. Imagine que eu e você somos dois negros. Só pode ter um. Regra. Então eu vou começar a te elogiar. Nossa, mas ele é muito bom. Você é muito bom pra esse papel. Aí começa a te elogiar, mas ao mesmo tempo chega pro outro e fala assim, ele é muito bom, muito bom. Mas eu acho que tem que ser uma tonalidade mais escura. É uma pessoa que vai fazendo isso pra poder tirar você da jogada. Exato. Assim, eu dizer que você é muito bom, eu não tô te elogiando. Todo mundo já sabe. Sim. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. O baba-ovo, o alpinista social que ele faz. Todo mundo já sabe que você é bom. Aí ele reforça que você é bom pra que todo mundo saiba. Nossa, ele assume, mesmo sabendo que eu quero que você vá um pouquinho do inferno. A pessoa, nossa, ele assume que ele é bom. Não, ele é muito bom. E depois fica... Pra ficar de bonzinho. Mas ele não é tão escuro. E ficar naquilo de queimar a pessoa, mas também ficar ilesa. Não, eu, mas eu falei bem de você. Eu te apoiei. Eu te elogiei na sua frente e tal, tal, tal. Então é aquilo, né? Uma, duas caras, assim, mais expostas. Eu conheci um baba-ovo que era assim. Existia uma blogueira bem famosa. E essa blogueira bem famosa, ela era parecida com uma que não era tão famosa. Parecida, mas assim, no estilo de trabalho, parecido na tonalidade do cabelo, esse tipo de coisa. Aí tem a baba-ovo que ela chegou e fez assim. Nossa, sabe que nesse meio tem muita vaidade. Sim. Aí ela, nossa, vocês são idênticas. Não sei quem é quem. Então você vai mexer no ego, no ego da pessoa que é mais famosa. É o clone, é? Aí começou a elogiar. Nossa, tipo, aqui tá a famosa. Vou começar a elogiar a outra. Nossa, olha o corpo dela. Olha, é uma bailarina. Olha, não sei o que, botando a outra pra cima. Porque dessa forma, ela faz com que essa já tenha ranço daquela. Comece a olhar, né? Tipo, de certa forma, eu não tenho aquilo, não sou conhecida por aquilo. Mas é isso que eu observei, que a pessoa faz o baba-ovo pra poder... O que eu digo baba-ovo? É que existia um projeto que tava sendo produzido, planejado, e essa menor poderia ganhar um cargo lá. Iria ganhar um cargo lá. Que a alpinista social contou que ela ia ganhar esse cargo. Só que ela teve tempo de antecedência, sabendo que a alpinista teve tempo... A baba-ovo teve tempo, vamos dizer assim, quatro meses antes, soube que esse chapéuzinho ia ganhar um trabalho. Então ela fez o trabalho durante quatro meses pra que essa daqui não fosse... Fosse descartada. E não foi. Aí. E não foi. E justamente, e essa que fez todo o caô, dominou. Dominou. É sempre assim, porque... Aí ainda há rota pra dizer que foi pela competência. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa acaba engendrando muitos caminhos, né? Nunca é tipo compartilhar o mesmo espaço. É sempre atiçar outros caminhos, através desses outros caminhos. E é muito desse jeito aí, como tu fala, de ficar dizendo assim. Tipo, o meu trabalho é beber esse refrigerante. Aí essa alpinista, que foi exatamente, ela faz assim. Nossa, mas sua xícara é muito boa, né? Quem é que produz essa xícara? Porque eu acho que isso aqui deveria ser quadrado. Tem um amigo que ele faz isso quadrado. Aí ela faz você ser demitido, pra ela botar alguém que é... Como se fosse... Eu não tô dizendo que isso ocorre de a pessoa botar alguém que é dela. Ela mesma pode fazer isso. Ela bota alguém dela pra fazer o quadrado. Pra fazer isso aqui quadrado. Aí mais pra frente, tomando a xícara, ela fala... Nossa, mas tu percebeu que tu bota o dedo aqui pra cima? A gente tem que padronizar. Não vamos botar o dedo assim, não. Vamos fazer assim? Vamos fazer o seguinte? Toda quarta-feira eu venho aqui dar uma aula de etiqueta pra vocês. Então ela já pegou mais um treco aqui. Só que ela tá fazendo o meio dela começar a ser poderosa no espaço. Exato. Aí sempre que tiver alguém que possa gostar daquela outra pessoa, ela já malha. Mas malha não, elogia. Porque é diferente. Você mata a outra no elogio. Você elogia tanto que o resto vai ficar com medo daquela outra ali. Medo não, ranço. É esse tipo de pessoa multidisciplinar que quer fazer muitas coisas, que conhece mil e umas pessoas. Não vamos fazer isso aqui. Eu acho que pode ser isso, isso, isso e aquilo. Então, às vezes utilizam disso, como eu citei naquele outro comentário, pra você ficar bem. De você ser sempre uma vista que contribui, uma pessoa que é presente. Porque aí o que acontece? Quando chegar lá na frente e falar, ah, mas talvez fulana... Às vezes fulana não tá nem no projeto. Mas talvez fulana, de tanto marcar presença, de forma, vou utilizar uma aspas, inocente, que sabe de muitas coisas, de muitas áreas, ah, então ela pode ser interessante pra contribuir com esse papel. Vamos chamar ela? E ela utiliza a fofoca de uma forma diferente. Ela não fofoca. Ela te abre teu olho. Ah, nossa, sempre tem isso aí. É. Até no trabalho tem isso aí. Fofocar de tal pessoa. Ela vai lá abrir o teu olho. Aham. Faz sempre aqueles comentários assim, hein, bem... Eu vim aqui pra o seu bem. Eu vou falar. Pra o seu bem. Vai se laçar. Aí vai lá fazer o alarde, fazer... Ou seja, tem baba-ovo que é perigoso. Não é o baba-ovo que você consegue dar um forinha nele, não. Então abre teu olho também, né? Abre o olho. Porque o baba-ovo, ele pode ter raízes muito fortes já, porque ele é igual um câncer. Ele se espalha dentro do lugar e você acaba não tendo vez, porque ele soube fazer. Quando você tenta fazer algum tratamento, depender do estágio avançado... Ele já tem a cama de gato pronta. Ele já tem a cama. Ele já fez a cama. Agora ele vai deitar e rolar. E você vai rolar. E uma vez que você cai na teia, você não sai mais, não. E o pior de tudo é que se alguém abrir a boca contra aquela pessoa, essa pessoa é tão amável... É... A máscara é tão bem desenhada que todos não vão acreditar. É porque aquilo é isso. Joga dos dois lados. Você não consegue... Tem baba-ovo que você não consegue desmascarar. Exato. Porque é aquilo. Ela planta essa caracterização de ser muito positiva para várias outras pessoas. É isso que você falou. Elogia muito fulano. Se eu estou elogiando muito fulano, automaticamente se alguém contar, mas essa fulana estava dizendo isso e aquilo da outra. Não, mas fulana sempre fala muito bem desse câncer. E sabe qual é o braço? Um dos braços que essas pessoas têm é o poder de odiar uma pessoa e conseguir pegar na mão, chamar de amigo, abraçar e lhe elogiar. Beijo de Judas, né? Nossa, é muito boa. Eu bastava chegar perto que fazia, nossa, que roupa linda, vocês são incríveis. Incrível. Chama uma pessoa de incrível. Desconfie também de que multi-elogia. É muito adjetivo. Olha para mim. Com a roupa eu sou incrível. Porque eu estou com a roupa incrível. É isso, pô. Chame Michael Jackson. Chame qualquer um artista. Chame Lady Gaga com uma roupa chamada incrível. Mas é uma festa. A pessoa me dizer que é incrível. Porque é isso, é jogar dos dois lados e no final não está do lado de ninguém, só está do lado dela mesma. Isso. Porque interessa ela se amigar com todo mundo do ciclo. E tem um histórico grande de coisas que foi feito, só que a conta não fecha, porque na realidade o grupo que faz parte é um grupo que está pouco se lixando. Também. É da mesma coisa. A farinha dos mesmos porcos. Sim, exato. Os iguais tendem a ficar com os iguais, não com os diferentes. E eles sabem dessa situação, porque eles também são, então não fere, não cheira. E é aquilo, é a de leva e traz. Exato. Permeia por vários cenários, abraça, beija, conversa, é íntimo e leva. Porque já os outros são mais introspectivos, não frequentam muitos lugares, então eles precisam de ter vários braços. Precisa de ter os pobrinhos para poder ir aos eventos menores e catar. Porque se a bomba explodir vai ser nesses bracinhos, nunca vai ser na caracterização inteira. Mas na realidade não explode, porque é como se fosse assim, são donos da bolha. Não, exato. E donos da bolha, se a bolha estourar, ele está em cima. Só dá errado na minha, na tua. Ah, com certeza. A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. E o lado fraco sou eu. E o lado fraco sempre é quem tem a cabeça mais fraca. Exato. E quando você acha que você é fraco, é só olhar para o outro lado. E aí, quando você está olhando para frente e você acha que ali é o seu caminho, você faz, oh, mas daquele lado tem uma árvore. Então, você vai seguindo a árvore e no meio do caminho você pensa, para que eu quero essa árvore? Se eu já tenho uma bicicleta. Você fica tão feliz, mas tão feliz que você come macarrão e com molho. Tá bom. Eu acho. É sono o nome disso? Freud explica. Meu Deus. Então, para esse vídeo não ficar três horas de duração, vamos encerrar por aqui e dizer dane-se o baba-ovo, a baba-ovo que tenha nesse mundo. Baba-ovo é de merda. Baba-ovo de merda. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Se agora é o que eu tenho pra contar, hoje vou mandar a real sem me preocupar. Dance-se, podcast, não aguento mais. Querem falar besteira, não vão me agradar. Não, 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 dance-se, podcast, eu não ligo mais. Siga o meu pronto caminho, sou quem eu sou. Dance-se, podcast, não vão me afetar.